Eu conheci uma morena dos olhos bem pretos por novo, já ensina Cabelo comprido, ondulado, jogado nas costas, olhar e facinho Eu nunca me apaixonei, mulher nenhuma me domina E pra compensar a verdade, fiquei encantado com esse menino Fiquei encantado com os olhos dessa cabocla, companheira Eu não fiquei encantado, Josi, também fiquei encantado É triste o cair da tarde, o silêncio da noite que mais me alucina Escuto o zumbido das árvores, a brisa que sopra de leve a cortina Me deito, não posso dormir, se duro estou vendo a menina Acorda, desilusão, meu coração, a mente de rima Adeus, doutorada, escande, cidades vizinhas, doutoras e minas Adeus, morena parceira, até que um dia a sorte determina Olhando nossos corações, se essa for a nossa sina Sentindo você ao meu lado, teus olhos bem lindas Eu nunca me apaixonei, não posso dormir, se essa for a nossa sina